Senhoras e senhores, no Otalab e no Al, Thaís Praz! Thaís, Otalab é o lugar de ser feliz, esse trem é que coceia muito pão, vem então, vem então, vem abrir o seu coração. Senhoras e senhores, direto de Luciano, interior do Estado de Goiás, Thaís Praz! Boa noite, coisa linda, maravilhosa, bem-vinda! Boa noite, tô muito feliz de fazer parte de um ano de Otalab, fiquei muito feliz, parabéns pra você, pra toda a equipe, e desculpa pela minha voz. Bebeu ontem, né? Tô te ouvindo, você bebeu ontem. Não, não bebi. Cachaceira, fica com a voz rouca. Tô falando demais, tô falando demais, ó, não falava, agora tô falando demais, perdi minha voz, mas tamo aqui, tamo recuperando, desculpa aí galera, é isso. Thaís, a primeira coisa que eu sempre pergunto, uma das primeiras coisas que eu pergunto pra todo mundo que já passou aqui no nosso programa, falando sobre BBB. Aliás, muito obrigado a todo mundo do canal UOL, que tá nos assistindo agora nesse exato momento, em todas as plataformas do UOL. Bota a hashtag Otalab no UOL, manda a pergunta pra Iazinha Fiorello, que você vai participar com a gente aqui, ó. Hashtag tá embaixo, tá? Meu amor, quando você sai do BBB, você vem pro mundo aqui fora, você dá uma olhadinha nas coisas que aconteceram lá nos vídeos, no Globoplay, onde você viu, etc e tal, na internet. De tudo que você viu, qual é a coisa que você mais lhe chamou atenção? Vou começar com o polo da felicidade e o polo da tristeza. Quais foram os, como é que foi a doutora Thaís olhando pra paciente Thaís naquele manicômio de loucos lá? Então, é muito louco, pra te falar a verdade, eu não parei pra assistir o programa inteiro, sabe? Eu vi vários takes, VTs pela internet, mas pegar ali e ver o programa inteiro, não fiz isso aí. Mas vamos lá. Vou começar pela parte triste, assim, que eu fiquei bem triste, foi por tudo que aconteceu ali comigo, que eu tava me pressionando mesmo e vi que aqui de fora, assim, eu fui muito zoada por um... Eu não queria ficar batendo nessa tecla, mas já que você me perguntou de tristeza, foi isso. Que aquilo ali, que eu me impressionava, que era um problema meu de ficar nervosa pra falar, eu vi que muita gente viu isso como, ah, vou zoar. Não teve empatia, sabe, por esse momento. E a parte feliz foi ver tanto que é grande a proporção que o programa tem. Assim, todo mundo me conhecendo, todo mundo sabendo da minha vida e, assim, vários momentos, os momentos, assim, que eu revi, né, sem ser o programa inteiro, mas os VTs foi da prova que eu ganhei, dos momentos, assim, de festa, que eu tava ali brincando com os meus amigos, porque eu falei assim, caraca, eu vou entrar no BBB e não quero fazer amizade, não vou fazer amizade. Aí, paguei minha língua, tô com amigos pra vida toda. Então, a gente chega ali e fala assim, ah, só quero jogar, só vou jogar, não tem nada, não tem amizade, não tem nada. Aí, chega ali no domingo, você fica, ai, meu Deus do que, eu vou voltar, por que eu vou voltar, querendo arrumar motivo pra voltar. Então, foi isso. E você, quando saiu, você tornou público que você também recorreu a uma busca de uma ajuda fundamental pra todo mundo, que é a terapia. O autoconhecimento que você gerou nesse momento tão importante, delicado da sua vida, tanto pro bem como pro mal, te fez buscar terapia. Teve cura? Eu quero dizer, houve remédio pra tudo que você passou? A terapia te fez bem? O que é que te levou exatamente à terapia? Me conta. Então, antes de entrar no BBB, eu já tava fazendo terapia, porque, assim, a minha vida tava passando por uma bagunça, assim. Eu tava querendo sair do meu comodismo, da cidade, do interior, que era o meu trabalho na frente da minha casa, minha academia do outro lado. Então, assim, eu na casa dos meus pais, então, eu sentia que eu queria mudar, eu sentia que eu queria conhecer o mundo, sabe? E a terapia foi muito importante pra mim, já antes do BBB, que eu consegui mudar de cidade, procurar outro emprego. Assim, foi uma loucura na minha vida, já, a terapia antes. E aí, com a entrada do BBB, claro que mudou, né, o sentido da procura da terapia. E, assim, ainda tá um processo, porque, por mais que eu tente sempre levar pro lado bom e sempre ver as coisas boas, tem uma hora que bate, assim, sabe? Algumas coisas que a gente lê sobre, não sei, algumas atitudes. Por exemplo, quando eu ficava nervosa e quando eu não conseguia falar, então, isso me fez buscar. E, assim, eu ainda não tô 100%, eu quero melhorar muito mais, claro. E a terapia tá me ajudando, mas eu ainda não cheguei no nível que eu quero. Eu brinquei como cura, mas é claro que a cura também tá dentro de você, dentro da sua mente, é um processo colaborativo. E é muito legal você falar isso de maneira aberta, porque tem muita gente que acha que a terapia não ajuda em nada. A terapia é transformadora, faça. Se você um dia precisar de ajuda, não hesite. É muito bom você não só ter o seu autoconhecimento, vai permitir que outros te ajudem a gerar esse autoconhecimento. Isso é muito legal e obrigado por você compartilhar com a gente. Agora é o seguinte, compartilha na entrevista. Pode falar, pode falar. Não, eu quero falar sobre isso, né, que são as vulnerabilidades. Todo mundo tem, e essa é a minha, e eu não quero ter vergonha de falar que essa é a minha e que eu tô mudando, tô correndo atrás. Não tô aqui sentado esperando o mundo fazer não, tô correndo atrás, porque eu quero dar o meu melhor sempre. É lógico, é lógico. Você já tá dando o seu melhor, trazendo essa informação pra toda a sua audiência. Aliás, uma audiência gigantesca, gente. Só no Instagramzão, ela tem quase 4 milhões. Já passou de 4 milhões, não? Já quase, já passou de 4 milhões? Ela tá quase em 4 milhões. Vamos lá, galera. Será que sumiu, sumiu o áudio dela? Você tá me ouvindo? Alô, alô, Thaís, você tá me ouvindo? Oiê. Oiê, você tá me ouvindo? Oiê, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo? Perguntei pra você se o seu Instagram já passou de 4 milhõeszão, de 4 milhões no seu Instagram já? Não, meu Instagram tá quase, falta um, falta pouco. É, que eu tava dizendo quanta gente já tá junto contigo, né? Depois desse boom na sua vida, que te segue, que você inspira e que quer fazer pergunta pra você. Vamos trazer a nossa plateia virtual pra abrir pergunta. Pergunta pra nossa querida Thaísona linda, maravilhosa. Heloísa de São Paulo. Helô! Aí, ó, microfone pra você, câmera online. Thaís tá aqui. Oi, Thaís. Oi, Otaviano. Eu sou a Heloísa Prudêncio, tenho 18 anos e sou daqui da cidade de Guarulhos. E tá, eu queria saber qual que é a melhor e qual a pior parte de participar de um reality show assim como o BBB. É isso. Obrigado, Helô linda. E aí? Linda, que linda, Helô. Então, a melhor parte de participar é porque sempre foi meu sonho. Então, isso foi a melhor parte. Eu consegui realizar um sonho da minha vida. Consegui trabalhar com o que eu sempre quis também. Então, isso aí foi uma realização enorme na minha vida. E, assim, agora, geral, é a proporção que você tem, os caminhos que são abertos, você participando de um programa desse. E a parte ruim é que, assim, não é que é ruim, é porque é a consequência, né? Que é a exposição. Então, todo mundo ali vai dar pitaco da sua vida, todo mundo vai te julgar por tudo, não só pelo jogo. Então, essa é a parte ruim. Que muita gente ali vai te julgar por aquilo ou por uma ação que você fez, sabe, por uma semana ali que você tava nervosa. Então, essa é a parte ruim. É, tá certo. A balança da vida. Coisas boas também colheram, coisas ruins você aprendeu, né? Bom demais. Com consequência, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. É lógico, sete... A pergunta que eu vou fazer, antes de chamar nossos memes coiais, a primeira coisa que você fez... Essa é a pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo. Qual foi a primeira coisa que você quis fazer, tipo, a senhora que você pisou aqui fora do BBB? Ou eu vou tomar um copo de cerveja, eu vou dar um beijo na boca, eu vou fazer... Eu vou fazer número dois de porta aperta. O que é que você quis fazer na sua vida de... Eu vou tomar banho pelada. Aê! Que conquista, né? Eu tomei banho pelada, meu Deus do céu, é super, é maravilhoso isso. Banho de cinco horas pelada. Ai, gente, que maravilha, não tem câmera. Agora, uma coisa que eu lhe pergunto. Algumas pessoas já me disseram que, muitas vezes, a paranoia da câmera, o tempo todo, gerava um tipo... Opa, será que tem câmera aqui? E você, algumas vezes, meio que se escondeu, achando que tivesse uma câmera, sei lá, no quarto da sua mãe ou numa loja? Cria essa nóia do BBB, das câmeras ligadas o tempo todo? Então, eu criei essa nóia quando eu tô fofocando com uma amiga minha. Eu, gente, será que eu ouvi? Ai, meu Deus, será que eu posso falar? Aí eu fico com essa nóia. Até hoje, eu tô conversando com alguém. Ai, meu Deus, será que estão ouvindo? Meu Deus, né? Mas quando eu tô fofocando, assim... É, olha só a nóia que vira o BBB. Agora, a rede social é uma maravilha, né, gente? Porque o que não falta é bom humor. O brasileiro é a maior fábrica de memes do país. E nossa, a Iazinha Fiorello vai trazer um pouquinho dos memes que foram gerados junto com a tua imagem e com o teu corpito belíssimo e o seu jeito de ser. Vai lá, Iazinha. A Thaís protagonizou ótimos memes no BBB. E eu tava pensando aqui, se o BBB fosse um jogo, ela já ia ter aquele ato dela, assim, sabe? Aquela pose que todo super-herói e tudo faz. Pantera negra. Olha só, aqui, ó. Eu amei. Eu acho ótimo esse. Ô, Thaís, sabe o que eu queria entender? Porque é uma coisa dela. Aqui, virou, né? Virou. É isso aí, ó. Todo mundo fazendo, um, dois, três e vai. Pronto, pronto, valeu. É bom demais isso aqui. O que mais, Iazinha, trouxe pra gente? Vai, agora quer ver outro. Tava falando logo no começo da cena que viralizou, que a Thaís estava rindo. Daqui a pouco ela deu uma refletida. Como todo brasileiro. E aí, ó, a reflexão da Thaís. Às vezes a gente não se pega assim, pensando. Caramba, o que será que rolo? Tava rindo. Não é, Thaís? Aí do nada... Ih, menina, peraí que eu tenho que dar uma refletida. Isso é uma representação do brasileiro, meu filho. Cadê? Aqui, ó. Ah, foi aquele momento que eu lembro. Eu lembro. Ela tava, tipo, divagando e, de repente, parou e olhou para nada. Esse momento aí, ó, foi aquilo que ela pensou. Será que eu paguei aquele boleto? É tipo isso, não. Será que eu esqueci a janela aberta? Será que eu fechei a porta? Eu peguei a chave? Caramba. Eu desliguei a luz do carro? Alimentei. Alimentei o peixinho. É, ave, Maria. Você deve ter morrido de rir quando você viu isso, né? Você nem se percebe nesse lugar, né? Eu morri de rir porque eu não sabia que eu fazia isso. E aí, lá dentro, a galera já falava. Nossa, você faz isso. Aí, hoje em dia, eu não faço isso. E é muito louco. Mas é porque é um bug que dá na minha cabeça. Sei lá. Eu tô feliz. É tanta pressão. É tanta pressão que aí, logo, vi um pensamento. Aí, eu parava assim de nada. É muito doido. Cortando a felicidade. É maravilhoso. Mas tem mais meme da senhorita. Iaizinha. É bom que quando a pessoa tem uma reação e não dá para lhe esconder. Por exemplo, a surpresa da Thaís. Aqui, ó. Eu gosto disso. É a autenticidade. Ela tá rindo. Daqui a pouco ela tá chorando. Daqui a pouco ela tá... Gente, o que rolou aqui é expressivo. Exatamente isso. Quantas figurinhas você tem no WhatsApp? Só com as suas expressões. Nossa, sério. Eu acho que deve ter umas 30 figurinhas. Maravilhoso. Aí todo mundo, é, você só manda a figurinha tua. Aí eu... É, gente. Eu só mando figurinha minha. Desculpa, que aí vocês já veem no real minha cara. O que eu tô sentindo. Maravilhoso. E a Aizinha fechou por enquanto. Daqui a pouco a gente volta. Fechou por enquanto. Mandem suas perguntas. Hashtag Otalab no All. Vai, bota o hashtag Otalab no All. Hashtag Otalab no All. Manda pergunta. E daqui a pouquinho vem ela, hein? Pra juntar aqui. Recebendo informações nesse exato momento. Nosso satélite já está conectado. Vamos então conectar o Nordeste com o nosso Centro-Oeste de Lula. Você tá... Onde é que você tá? Você tá em Lusiana nesse exato momento ou não? Tá em São Paulo? Não. Eu tô em São Paulo lá hoje. Então vai lá. De São Paulo pro Nordeste, meu filho, natural de Fortaleza. Ela que a princípio sonhava em cursar Medicina, mas optou por cursar Design de Moda. Então, entrando na passarela do nosso Otalab no All, junto com a Thaís, Kerline! Kerline, 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 Kerline. Sol do Ceará brilha por ti. Traz o seu brilho pra Otalab aqui. Muito bem. Boa noite, Kerline. Uma salva de palmas para elas, senhoras e senhores. Boa noite. Que banda! Boa noite, Atta. Boa noite, meu amor. Tudo bom? Tudo jóia, gente. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Tata! Saudade, amiga! Saudade! Vocês trocam mensagem direto? Vocês ficam conversando? Dá tempo com tanto compromisso já? É, tenta, né? Eu tava ontem, né? Com o direct dizendo que eu ia chegar em São Paulo. Ah, você tá em São Paulo hoje também? Ih, vai rolar cachaça hoje. Ei, Tata, ei! Todo mundo em São Paulo hoje! Kerline, eu perguntei pra Thaís no início e a pergunta que eu faço pra todo mundo, que eu acho interessante perceber. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você quis sair do BBB? Ela falou que quis tomar banho nua. O que é que você quis fazer? Primeiro desejo. Vai. Além de tomar banho pelada, eu tive um desejo enorme de cuscuz, porque é algo que eu como todo dia no meu café da manhã em casa. Então, eu tava desejando o cuscuz da minha mãe. Então, foi a primeira coisa que eu comi, assim. Olha que delícia! Que delícia! Qual foi o prato que você sentiu falta dentro do BBB, Thaís? Comida que você gosta demais? Então, minha comida preferida foi feijoada. Então, quando eu tive a oportunidade, que eu ganhei a prova do anjo, aí eu pedi a minha feijoada. Então, só que eu não comi logo quando eu saí, porque eu fiquei nessa função louca e aí acabou que demorou pra comer minha feijoada de novo. Maravilhosa! Kerline, você foi a primeira eliminada, mas mesmo assim você conseguiu manter a relevância disso, gente. Que bacana, com pouco tempo ali de jornada, ao que você atribui isso? Qual é a sua estratégia da primeira eliminação ser tão bem-sucedida na história do BBB? Ótua, eu vou te falar, eu não sei se você viu. Não sei mesmo, eu acho que eu fui sendo eu mesmo aqui fora, né, com o meu jeitinho. Eu já trabalhava com redes sociais, né, antes. Então, eu só mantive, não deixei a pateca cair. E eu acho que foi isso, sabe? Eu tô sendo eu aqui fora, sabe? Assim, do jeito que eu não consegui mostrar lá dentro. Então, tô tentando imprimir isso aqui fora. Entendi. Ó, gente, são 7 horas e 24 minutos, estamos recebendo duas pessoas incríveis aqui, lindas, talentosas, cada uma com o seu jeito de ser, participaram desse BBB 21 tão agitado, tão repercutido, repercutido, tão bem repercutido, tão complicado em termos de administração, de ânimos na internet, né? Mas é claro, assim como o Pataís, tem muita gente na plateia também da Kerline, querendo fazer pergunta. E a gente vai trazer a primeira pergunta da Kerline, que é a Dayana. Dayana, manda a pergunta pra Kerline, vai. Oi, Ker, tudo bem? Eu sou a Dayana Elisa e eu queria saber de você sobre a sua nova coleção. Se sua coleção foi pensada antes do BBB, depois, se a moda é algo que já corre ali nas suas veias, se você sempre gostou dessa área fashion e se você pretende lançar novas coleções e continuar nesse ramo. Também queria saber sobre o processo criativo, sobre o processo de produção, antes de chegar nas vitrines pra gente. Conta aí um pouquinho, que eu tô bem curiosa. E outra pergunta que eu tenho pra você é, o que você diria pra Ker do passado? Hoje, vendo onde você tá, com o sucesso que você tem, com todas as conquistas que você tem conquistado, o que você diria pra Ker lá do passado? Um beijo. Olha, um beijo, Dayana. Obrigada pela pergunta. E aí, Kerline, me diga aí, minha filha. Nossa, é uma pergunta muito bacana, porque olha, Otta, eu fiz design moda na UFC, né? Então a moda sempre, sempre esteve assim na minha vida, né? Minha mãe era maquiadora de moda, então desde os meus 14 anos eu trabalhava com isso. E aí eu cursei design moda e sempre foi minha vontade fazer collab com algumas marcas. E assim que eu saí do big, eu pensei, nossa, eu vou me juntar com uma marca que representa muito o meu estilo, né? Que tem tudo a ver comigo. E vou lançar isso como sendo a minha primeira collab, né? Especial, única. Então eu sentei com a fundadora, né? Da marca diretora criativa, a gente montou toda a coleção, pensou em tudo. Cartela de cores, tecidos, o que é que vai retratar, né? Eu pensei em algo versátil, que é como eu sou, algo que eu iria usar muito, né? Depois da casa, fazendo live, fazendo produção de conteúdo, enfim. Então, essa foi minha ideia, né? Da collab, da minha coleção. E a outra pergunta foi o que eu falaria pra Kerline do passado, é isso? É, é. Eu diria pra ela continuar, não desistir. Eu acho que foi isso que eu fiz, sabe? Em alguns momentos a gente bate desespero mesmo, né? Eu, às vezes, eu me pego pensando, sabe, ó, assim, há muito tempo atrás, há alguns anos atrás, eu nunca, nunca pensei que eu iria, tipo, passar pelo Big Brother, sabe? Eu nunca pensei que eu ia chegar até aqui desse jeito. Eu achava que eu ia cursar medicina. Já pensou, ó, há cinco anos atrás, achando que eu ia ser médica. E, enfim, eu nunca desisti também dos meus propósitos, dos meus sonhos, né? Da minha vontade de crescer, da minha vontade de ajudar a minha família. Então, eu acho que isso é o que me move, sabe? Isso é o que me movimenta. Legal demais. Muito bacana. São 7 horas e 27 minutos. Plateia virtual agora pra Thaís. Quem tem pergunta é o Giovanni de São Paulo. Falando a respeito do futuro ou do presente. Vai, Giovanni, fala aí. Olá a todos. Olá, tudo bem? Eu também, amor. Te adoro. Também, meu amor. Você é gostoso. Então, Thaís, vamos lá. A pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Como que, após o BBB, como que tá a sua carreira? Você tá seguindo a carreira artística, presença VIP, live, shows, eventos? Ou você também tá aproveitando essa publicidade, essa repercussão que o BBB traz de benefício pra muitas pessoas, de visibilidade? E você tá focando aí a sua carreira de dentista, tá bom? Beijo, sucesso. Beijo, meu amor. Olha, é até um pouco interessante. É muito boa essa pergunta, porque antigamente, Thaís, a pessoa ganhava o BBB ou saía com uma repercussão gigantesca, mas ela só tinha uma ou duas, três opções. Que era isso, participar de uns eventos, tentar televisão como atriz ou virar alguma coisa como apresentação, comunicação. Difícil engatar alguma coisa realmente valiosa, como hoje as redes sociais estão promovendo pra vocês. Vocês criam um negócio. Pegando o que o Giovanni falou, você acha que tem uma grande diferença? Qual é a sua análise sobre o que você vem fazendo hoje? Como é que tá a sua carreira e essa percepção sobre o BBB do passado e esse BBB que você vive hoje? Nossa, então, que ótimo que o BBB chegou nessa fase da rede social. Quando eu saí, que eu vi aquele tanto seguidor, eu falei, gente, como é que eu vou alimentar esse povo inteiro aqui, porque eu quero alimentar essa galera aqui. E assim, eu vi que a galera que me segue é a galera que gostava de me ver 24 horas ali por dia. E assim, é muito novo pra mim, porque antes do BBB eu não tinha postado nunca nenhum stories eu falando. Só postava foto, porque eu já fazia algumas campanhas com o modelo e aí eu só postava foto. Então, chegar aqui tá sendo muito novo pra mim, mas eu tô aproveitando tudo que eu posso. Tô com uma agência super legal de publicidade, tô amando fazer publicidade. me descobrir, assim, falando mesmo, dando a cara tapa pra essa nova fase. Eu tento, sempre quando eu posso mostrar meu dia a dia, igual eu falei, não, era uma coisa comum pra mim. Só que eu tô tentando muito isso, porque apesar da visibilidade enorme, a gente tá no período de pandemia, então é a rede social que tá bombando. não tem os eventos, igual tinha antes, as presenças VIP, né? Agora com a vacina, com fé em Deus, tamo caminhando pro fim disso. E aí a gente vai ter... Deus quiser. E sobre a Odonto, assim, eu amo a profissão, só que no momento eu tô focando muito na parte de rede social, porque eu acho, assim, que são duas profissões que você tem que focar muito, então, por enquanto eu deixei de atender, de atuar na área, só que eu pretendo muito fazer projetos, a minha área na Odonto é Odonto Pediatria, e eu quero muito fazer projetos sociais na Odonto com crianças. Estou esperando ansiosamente também a pandemia acabar, porque vai ser aglomeração, que vai juntar criança, quero juntar vários profissionais da saúde, quero juntar pessoas, influencers também, desse projeto. Já tenho na minha cabeça, pena que ainda não deu pra colocar no papel. E futuramente, quem sabe, voltar a atender, não estar nos meus planos agora, mas, né, quem sabe, nos meus planos agora tá só focar aqui na rede social mesmo, em tudo que o programa trouxe pra mim. E com fé em Deus, tá dando certo, também tô aí com a minha coleção, tô começando a fazer meus biquínis, antes de entrar no BBB, eles perguntam, né, o que você quer fazer? E eu falei que eu queria montar minha coleção de biquíni, e graças a Deus, tô conseguindo aí, tá saindo do papel agora, e é isso. Legal demais, né, gente? Isso que eu falo, mudou o espectro, né, do pós-reality show, antigamente era isso, era muito menor a possibilidade dessas meninas e meninos que entram nesse BBB. Hoje é um mundo, vira negócio, sai pronto, mesmo a Keline, primeira eliminada do BBB, conseguiu consolidar uma história aqui fora, valiosa em vários aspectos, e também a nossa querida Thaís, também, que já tá, também, no mesmo caminho de formação de um negócio muito legal pra elas. Mas, acima do negócio, tem a palhaçada Thaís, Keline, eu já mostrei os memes da Thaís, vamos agora com a nossa Iaiz Fiorella pra mostrar, Keline e seus memes. Quer? Quer ou não quer? Quer sim, bota no ar. Querline, você pode ter sido a primeira eliminada, mas no coração do Chico Barney, você é a verdadeira campeã do BBB, tá bom? Ninguém tira isso de você, ninguém vai tirar. A pobre daqui tá rica de amor do Chico Barney. E eu adoro. Ela embarca demais nos memes, e ela mesma serve memes pros care lovers. Olha só ela postando o meme da bicha muda. Vai. Atenção ali. Eu gosto da Kerline, porque ela mesma entrega os memes pra gente. Bicha muda. Maravilhosa, uma salva de paulas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos pra próxima. Você sabia que a Kerr está num filme famosíssimo? Não. O menino... Qual? Menino, presta atenção. Na terceira gêmea, Wilson. Olha só, das branquelas. Ah, que maravilhosa. Ele entrou na onda e botou o look. Tomara que tenha na coleção dela pra gente poder usar também. Maravilhoso. Gostaram do look? Sim, senhora. Incrível, serviu demais. E o choro da Kerline, que viralizou. E no dia seguinte, ela ficou mais rouca do que a Thaís. E que a Regina rouca. Olha só a expressão. Meu Deus do céu. Quando a gente chora, né? A pessoa... A Flávia fala isso direto. Quando a gente chora na novela, você tem grande chance de ser... De ficar um bicho horrível no choro, né? Fica horrível. Tem mais? Não. Tô satisfeita. Muito bem. Muito obrigada, querida. Não. Olha! Agora eu vi... Olha que tinha mais. Olha que tinha mais. A Thaís falou que tem mais de 30 figurinhas dela na conversa do WhatsApp. A Kerline deve ter coleção já, dela chorando, dela rindo. Tem? Vocês ficam trocando uma pra outra? Maravilhoso. Tem. Eu postei esses dias eu usando a figurinha da Ker. Você viu, né, Ker? Maravilhoso. Ela comentou. É muito boa essa do choro. Olha, e não perca, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho em TBTs. Fotos dessas duas meninas gatas talentosas daqui a pouquinho. E obrigado a todo mundo que tá nos assistindo, viu? Muita gente assistindo o Atalabinual nessa celebração de um ano, recebendo essas duas meninas incríveis que participaram do BBB 21. Agora é hora do nosso entretenimento barra jornalismo. Com ele, o nosso representante maior do Splash Wall, Osmar Portilho, que tem pergunta pra vocês. Uma salva de palmas para Osmar Portilho! Boas noites, Osmarzito! E aí, Ota? E aí, meninas? O papo de vocês tá muito legal. Tá com um clima muito alto astral. Mas eu, no meu dever de jornalista de Splash, preciso trazer apurações aqui, né? E a gente não pode perder essa oportunidade de ter meninas que saíram tão bem do Big Brother. E a minha primeira pergunta vai pra Thaís. Thaís, não sou só eu que quero saber. Não é o Otaviano, não é só Splash, o UOL, o Flamengo inteiro, a torcida do Flamengo no Brasil. O que você tá fazendo na casa do Gabigol, hein? Ih, música de suspense! Gente do céu! Música de suspense! Ok, ok! Barbaridade, pergunta de Osmar Portilho. O que você foi fazer na casa do Gabigol? Pelo amor... Caraca, isso é muito fanfic, louca, doida. Gente, esse povo inventa muita coisa. Eu sou muita amiga da Jo, da Giovanna, que é irmã dele. E é exatamente só por isso. Eu nunca nem troquei ideia com ele, nada, 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 nada. Eu sou amiga da Jo. E eu tava lá, eu fiquei uns três dias com a Jo. E aí, e ele nem tava lá. Então, nada a ver. Explicado, uma salva de palmas, Osmar Portilho. Primeira pergunta. Barbaridade. Entretenimento, jornalismo, UOL, Splash. A gente adora fanfic. A gente vê a mãe do Gabigol, já começa a pensar na sogra ali, na cunhada. Já vai... É, a fanfic do Twitter é a maravilha da internet. Todas minhas amigas. Elas são muito fofas, lindas, mas é a Jo, a Linda Alva, a Rose, todo mundo ali no meu coração, amigas. E, ó, pra fazer uma pergunta pra Kerline, eu trouxe uma pessoa que tem muito mais autoridade que eu em relação a reality show, especificamente Big Brother, que é um colunista de Splash que eu admiro muito. Vamos dar uma olhadinha nesse BT aí, ó, tá pra ver quem que mandou essa pergunta? Ah, um dos caras que mais acertam os resultados de reality show no Brasil, quiçá, do mundo. Bota aí no ar. Nunca errou. Olá, é uma alegria estar aqui no Otaleb e gostaria de fazer uma pergunta pra gloriosa Kerline. Kerline, qual deve ser o nosso emoji durante sua participação na Fazenda? Já escolheu? Qual vai ser a torcida dessa vez? Sucesso, boa sorte e até lá. Até lá, Chico Barney, música de suspense. Eu quero ver essa, eu quero ver. Barbaridade, qual será o emoji? E-bo-gi, e-bo-gi, e-bo-gi da nossa querida Kerline da Fazenda, apresentada pela Adriana e Galisteu. Barbaridade, o povo quer saber. Kerline, você vai pra Fazenda, qual é o seu emoji? Chico, eu te amo, Chico, eu sei que você me ama. Chico, maravilhoso. Mas qual é a resposta, barbaridade? Você vai pra roça? Não, gente, eu não sei. Gente, vocês estão sabendo de mais coisa do que eu. Osmar, portilha os seus contatos. Mas vamos lá. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos fazer essa fanfic acontecer. Se eu entrasse na Fazenda, vamos pensar junto em um emoji aí pra mim? Qual que seria? Amiga, Tatá, fala aí. Ah, eu acho que uma ondinha. Uma ondinha? Aquela ondinha do WhatsApp. Eu acho que você... Ou se não, um coqueirinho. Ou se não, um coqueiro. Qual seria, e aí a senhora, na sua opinião, o emoji da Kerline na Fazenda? Eu acho que ela podia usar aquele meio chorrindo, assim. É muito bom. Aquele sem graça, né? Não, é que tu tá chorando ao mesmo tempo, tá lindo. Ah, entendi. Sabe? Jonas Miller, qual seria o emoji da Kerline? Acho que seria qualquer um que ela estivesse, assim, num ambiente, assim, de praia, de piscina, como foi dito, o coqueiro, uma onda, assim, que é a praia dela. Na Fazenda, mas acho que tem que ser aquele... Pois é, mas pra ela, ela tinha que ter um micro-universo só dela, assim, que remetesse a praia. É, tá certo, tá certo, tá certo. É sobre a torcida dela, eu acho, com a ondinha e o coqueiro. É, tem razão. Eu gostei da ideia do coqueiro. Eu gostei da ideia do coqueiro. Que é pra você, tá? Boa, gostei. Eu gostei do coqueiro, que aí já consegue pegar um... Continuar com a sua polquique aqui. O que, Osmar? Pega o coqueiro, que aí você já chama um pouco dos cactos também, né? São parentes ali, árvores do deserto, né? Você consegue chamar um pouco de público também. Muito bem. Fechou, Osmarzinho, tem mais perguntas por enquanto? Daqui a pouco você vai voltar mais, você tem mais perguntas agora. Não, eu volto depois. Então voltando daqui a pouquinho. Uma salva de palmas para Osmar Portilho. Bom, pergunta de plateia, né, gente? São 19 horas e 40 minutos, horário de Brasiliovis. Vamos agora com uma outra pergunta, dessa vez para... Temos Thaís, já foi aqui. Temos Kherline, Mônica. Segunda pergunta pra Mônica, pra Kherline. Que é verdade que você vai enveredar pro lado... Epa, quem vai fazer a pergunta é a Mônica. Claro, Taviana, tá louco. Bota ela aí. Oi, Ota, oi, Kherline, tudo bem? Oi. Meu nome é Mônica, eu sou aqui de São Paulo. E eu queria saber, Kherline, é verdade que você vai enveredar pro lado do humor? Fazer trabalhos novos com humor? Conta pra gente. Um beijo, tchau, tchau. Até porque você fica se zoando o tempo todo. Obrigado, meu amor, um beijo pra você. Você fica se zoando o tempo todo no Twitter. E aí? Olha, eu vou dizer, esse lado aí do humor, eu acho que é muito de onde eu venho, né? O Ceará é o berço, assim, de... A gente faz piada com a gente mesmo. E a minha família é muito engraçada, sabe? Então, assim, não pretendo trabalhar com humor. Deixo pros meus amigos humoristas que, né, já vêm aí numa caminhada longa, que realmente trabalham com isso. Assim, o meu negócio mesmo é só ficar ali, né, no Twitter, né, respondendo ali o que a galera fala. Mas, assim, realmente trabalhar com isso, eu acho que eu não sou uma das melhores, não, viu? Maravilhoso. Thaís, querida, você percebeu a sua amiga Juliette aqui fora dentro. Você percebeu dentro da casa. Quando você viu aqui fora, você se assustou? Você ficou imaginando... Quer dizer, você não imaginava a proporção, tanto ela como de outros que já participaram, mas especialmente a Juliette, que estava próxima de você na casa, você imaginava algo parecido? É incontrolável. Então, caraca, fenômeno, fenômeno. É claro que eu sabia que tinha alguém que era o favorito, né? E aí, eu lembro que eu perguntei, eu falei assim, quem é o favorito? Quando eu saí, aí eu estava em dúvida. Eu estava achando que era o Gil, que era o favorito. E aí, só que, aí depois eu pensei, aí eu fiquei pensando, que até foi a Ana Clara que me contou. Aí eu falei assim, caraca, porque eu assustei com os meus 2 milhões, imagina, entendeu? Com a proporção. Então, eu acho que quando eu saí, a Gil estava, eu não sei com quantos, mas acho que 20 milhões, não sei, na época que eu saí, né? O Gil também estava com muito, a Cami. Então, caraca, se eu assustei com os meus 2 milhões, assim, é porque a gente assusta com a proporção, né? É muito grande. Tipo, não dá pra imaginar. Eu nunca pensei que eu ia sair com 2 milhões, na época eu saí com 2 milhões, hoje eu estou com quase 4, mas eu saí com 2 e eu já falei, caraca! Então, assim, acho que é pela proporção, não, óbvio que não, não pela pessoa, lógico que não, mas pela proporção que o programa dá. É, com certeza. Agora é o seguinte, vamos ver fotinho, gente? Vamos ver fotinho das duas? Produção, vai colocando aí, a gente vai falando com as duas aqui pra matar a saudade, hoje é TBT, é olhar pro passado, olha ela! Onde você estava aí, Musa? Eu estava no Rio de Janeiro, semana passada, que eu fui na praia, eu estava louca pra pegar uma praia, dar um mergulho no mar, tomar um açaí, eu estava ali no Rio de Janeiro. Tem que usar o biquíni agora da Kerline, hein? Não, o biquíni é meu! Biquíni é dela! Exatamente, desculpa, tem que usar sim os biquínis! Perdão, eu tô doido! A roupa é minha que a gente troca, amiga, só usa minha roupa, eu uso o biquíni! Boa! E as? Por favor, né, que eu tô esperando até hoje, né? É, lógico! Ok, ok! Bota essa foto, então, da Kerline aí, ó! Olha só, uma salva de palmas para o Oceano Atlântico! Globociência! Onde você estava, Kerline, aproveitando a vida assim maravilhosa? Otaviano, eu estava em Angra dos Reis! As duas são muito musas, hein, gente? Parabéns pelas suas conquistas, lindas! Estava em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Angra dos Reis? Vocês conseguiram sair do eixo Rio-São Paulo? Thaís, você conseguiu sair do eixo Rio-São Paulo? Ainda não! Ainda não, né? Ah, eu passei ali no Goiás, né? No Goiásão! Goiásão, velho! Ei, Goiás! Eu estive em Goiânia uns 20, 30 dias atrás, eu amo essa terra! Você foi criada com música sertaneja, você ouvia caipira ou era uma roqueira de Lusínea? Eu era uma roqueira de Lusínea, porque eu cresci com o meu tio e ele escutava muito rock. Então, eu cresci escutando rock. Eu tenho um vídeo que eu estou cantando um Sepultura, tipo, eu era uma criança metaleira. Não dá para acreditar, mas é verdade. Aí, quando eu cresci, que eu fui escutar outros tipos de música. Olha, viu? Viu, gente? E a senhora tem pergunta para a turminha aqui. Thaís, temos uma pergunta para você da Giovana Alves. Tata, é nítida a sua evolução na fala. Você já está fazendo algum curso para isso ou, por enquanto, não? Gente, então, eu só estou um pouco mais calma, sabe? Porque eu ainda não tive tempo. Na verdade, esse negócio de tempo é relativo, né? Porque quando a gente quer, a gente dá porra. Então, eu estou enrolando, mas eu ainda não comecei com o tratamento. Mas eu já peguei o número da Fono, já pesquisei várias Fonos, também Coaches. Então, eu já separei ali o que eu vou fazer o tratamento. Só que ainda não comecei. Tá bom. Pretendo começar urgente, assim que eu puder, mas ainda não comecei. Foi só me concentrar mesmo, me acalmar. É, respirar, fia! Aqui, estamos ao vivo com a Thaís e com a Kerline, duas meninas incríveis. Nossa plateia está mandando muita pergunta, participando desde cedo. Está aviando? Deixa eu fazer uma pergunta. E quem vai fazer uma pergunta agora para a Kerline é João Pedro. Ele quer saber mais ou menos o que o Giovanni perguntou para a Thaís. Olha só. Fala aí, meu amor. Fala, Kerline. Fala, Ota. Fala, João. Meu amor, João Pedro Coelho. Eu sou da cidade de Assis, interior de São Paulo. Kerline, eu gostaria de saber como que foi para você o pós-BBB. Assim que você sai, a primeira eliminada e quebra aquele estereótipo, né, de que todo o primeiro eliminado do programa é esquecido. No seu caso, foi diferente. Você está aí com mais de um milhão de seguidores nas redes. Eu gostaria de saber como que foi todo esse estudo para você conseguir estar aí hoje, sendo reconhecida pela mídia e também pelos fãs do programa. Super beijo. Boa! Valeu, valeu, João Pedro, pelo elogio, né? Muito obrigada aí pelo meu pós. Então, como eu já havia dito, eu já trabalhava com redes sociais antes, eu estava vendo, meio que já entendi ali de marketing um pouquinho. Então, óbvio que, assim, sozinho, você sabe mais do que eu, sozinho a gente não faz nada, né? O programa não acontece, a live não acontece, não adianta. A gente tem que ter uma galerinha ali por trás mesmo, cada um nas suas casas, home office, mas tendo ali a nossa reuniãozinha no Zoom ou aonde for para poder alinhar as coisas. Então, foi isso que eu fiz, sabe? Eu juntei uma equipe e fui pensando em coisas que eu gostaria de comunicar aqui, né? Que eu já comunicava antes, como moda, lifestyle e etc. E aproveitar um pouquinho o final ali do BBB também. Então, foi isso que eu fiz, né? Não deixar a pateca cair, não deixar ficar triste com o PC da primeira eliminada. Fui a primeira eliminada, então eu recebi, assim, um enchente muito grande, né? Tipo, eu me assustei muito porque foi a primeira, então todo mundo queria saber de tudo, né? O BBB mais grandioso, né? O Big dos Bigs. É. Então, foi uma loucura, Otra, foi uma loucura. E olha, hoje Boninho falou, hoje ou ontem, né? Boninho falou, inscrições encerradas para o BBB, para o Big 22, hein? Agora não tem mais jeito. Thaís, o quê? Temos um vídeo, Thaís? Bota o vídeo da Thaís, então. Estamos stalkeando a vida dela. Alá, senhoras e senhores. Ó, que gata, musa, modelo. Chupa Gisele Bint, hein? Caraca! Demais! Chacacã, chacacã, chacacã. Onde é que você estava? Que local era esse? Roda de novo para a gente ver enquanto ela fala, vai. A Kerlin estava comigo esse dia. A Kerlin estava com você. Onde é que foi? Foi aqui em São Paulo. Esse look foi da produção para o Faustão. Eu estava, só que nessa hora aí, eu estava no hotel. Eu emprestei meu filmmaker para ela. Viu a papinha? Eu emprestei meu filmmaker. Vai, amiga, faz um vídeo top agora. É que a gente estava hospedada. É porque, sei lá, se foi no mesmo hotel. A gente estava hospedada no mesmo hotel, mas foi no hotel esse vídeo. Antes de eu ir para o Faustão. Maravilha. É o elevador que eu estou vendo ou é uma porta de saída de emergência ali? É, é um elevador. É um elevador. É, tem a porta também. Foi e a gente fez em vários lugares. Muito legal. Deve ser muito louco para vocês duas, né? Você falou de Faustão, né? Imagina a sua cabecinha ali atrás. Dos maiores, um dos maiores apresentadores do país. Na maior TV, emissora do país. Você, há poucos segundos para entrar naquele palco, deve ter passado um filminho. Como ele bem disse, né? Passa um filme na cabeça, né, meu? Né, Taísinha? Passa. Meu Deus do céu. Eu falei, gente, zerei a vida. Vou no domingão do Faustão. Qual foi o momento mais emocionante, Kelly, para você? Qual foi o momento mais emocionante fora da casa, em que você sentiu o poder de tudo? O poder no sentido de alcance, de penetração junto da audiência, do público, de conexão. Qual foi o momento emocionante que retratou um pouco dessa sua experiência aí de Big? Olha, eu vejo isso muito no meu dia a dia, sabe, Otta? Muito. Nos contratos que eu consigo fechar, com marcas incríveis, que era o meu sonho trabalhar, sabe? E eu, né, fechando isso, conversando, tendo essa abertura de mercado, tendo essa possibilidade de negociação e de voz que eu não tinha antes. Nossa, é sério que vocês me conhecem, sabe? Às vezes eu fico assim, mas de onde é que você me conhece, sabe? Opa, sabe? Bate assim, gente, que legal, sabe? Que bacana. Então, é um reconhecimento diário, é uma experiência vivida diariamente, sabe? Acho que não teve nenhum momento, nossa, uau, sabe? São vários momentos, uau, que tudo. Sensacional. E olha, daqui a pouquinho vai ter um momento uau aqui, nosso, momento uau, porque Jonas Miller está ali junto com a Black Monks, eu esqueci de falar no início. Eles estão agora ouvindo tudo o que vocês estão falando e vão tentar resumir a música da sua vida, quer dizer, a música da sua entrevista aqui no Uau. Ele está ouvindo vocês duas e está ali já com os dedinhos nas suas guitarras, nas suas melodias e inspirações, para tentar, ao final, traduzir mais ou menos o que vocês disseram aqui. E como vocês disseram de emoções, emoções, essa emoção, gente, deve ter sido muito difícil de ser cuidada, lapidada, administrada pelas pessoas principais das vidas de vocês. A família. Vamos pegar uma fotinho da Thaís, olha quem está aí com a Tatá. Conta para a gente, dona. Ai, meu Deus. Essa é a dona. Minha mãe, amor de Deus. Mano, Elismar. Dona Elismar, um beijo para a senhora. Essa deve ter mordido a cerca, pulado a janela, gritado com todo mundo e quebrado a parede, jogado vaso, cuspido na TV. Porque tem uma hora que dá um ódio, tem hora que dá amor, tem hora que dá emoção, tem hora que dá vontade de ir lá arrancar você de dentro. Eu não sei o que passa na cabeça, coita, imagino só. Qual foi o momento mais desafiador para a sua mãe que ela te contou depois? Amor, eu queria te tirar de lá naquela hora. Qual foi o momento mais desafiador para ela? Então, ela disse que sofreu muito. Ela foi atacada, sabe? Então, é muito foda isso. A família sofre muito ali com a gente. E ela falou que foi quando... Ela falou que segunda-feira, quando era o jogo da Discord, que quando era que eu ficava mais nervosa para falar, ela disse que era o pior dia para ela. Porque ela era muito atacada, todo mundo metendo o pau em mim, no perfil dela, no meu perfil. Ela disse que doía muito. Toda segunda-feira, ela foi até para a terapia. Tanto que ela ficou mal, assim, meu Deus. Igual você falou, quero tirar a Thaís de lados. Até porque quando eu saí, eu tentei nem ver as coisas ruins perto dela. Porque eu queria dar força. Porque ela já tinha sofrido demais com essas coisas. Então, eu tentei sempre passar ali força para ela. Eu lembro que eu estava segurando, né? Muita coisa, muita emoção. E aí, eu lembro que eu saí do quarto e comecei a chorar sozinha. Para ela não me ver chorando, sabe? Porque já tinha sofrido demais, coitada. Então, o mais difícil foi esses momentos. Eu vi uma arte, certa vez, uma arte de um cartunista que mostrava um dos integrantes do BBB, assim, uma ideia, uma imaginação de um figurante qualquer que entrava com os familiares todos, com a mão dada, assim, dentro da casa do BBB. Porque é isso, você entra sozinho, mas na sua imaginação, na emoção, no coração, você está levando a família inteira lá para dentro. Veja só a foto da família, de alguém da família da nossa quer. Bota aí no ar. E aí, mamãe, mamãe. Dona, qual o nome da mamãe maravilhosa? Porcina, maravilhosa. Eu ouvi certo, dona Porcina? Porcina. Não é a viúva Porcina, viu? Ai, que maravilhoso. Porcina, com C? Com C de costa ou com P? Com C de costa. Ah, entendi que era a dona Viva, era a Porcina, da Viúva Porcina. Dona Corsina, um beijo para a senhora. Deve ter sofrido também, né? Afemaria. Meu Deus do céu. Oh, tá. Aí sofreu, viu? Eu tenho uns vídeos do pessoal filmando ela, ela assistindo o programa, sabe? Ela chorava, mas ela chorava que ela soluçava. E eu, ai, meu Deus, eu não quero mais ver se existe, porque eu sofri. Maravilhoso. Qual foi o pior... Qual foi o pior momento dela? Como para você, que nem foi da Tata Contou ali. Para você, qual foi o pior momento? Para ela, qual foi o pior momento seu lá dentro? Ai, acho que no momento que começou a rolar ali, os desentendimentos, uma tretinha ali, eu comecei a chorar muito. Ela me viu bem desequilibrada, né, emocionalmente. Então, ela falou que ficou assustada, porque eu, geralmente, eu não sou de chorar, viu, Otaviano? Eu sou dura na queda. É, imagina. E ela falou, filha, eu não imaginava, eu não imaginava que eu ia te ver, assim, tão sofrida, sabe? Então, ela falou que foi o pior momento, assim. E lá dentro, Thaís, quem seria a sua? Quem foi a sua grande irmã? Já que teve o Big Brother, quem foi a sua Big Sister dentro do BBB21? A Viih Tube. A Viih Tube, né? A Viih Tube foi a minha duplinha. Porque eu perguntei, porque olha só essa fotinho aí, gente, ó. Olha que bonitinha demais as duas. As crianças! As crianças do BBB21! Ah, que maravilhosas! A Disney, a gente estava na Disneylândia. E aqui fora, já aprontaram juntas, já foram pra balada dentro do possível com todo o protocolo? Se é que tem balada com o protocolo, não tem balada com o protocolo. Mas já pararam pra encher o pé, pra chorar, pra rir, pra lembrar de tudo que vocês viveram? A gente, sempre que dá, a gente tá conversando. Eu até postei no Instagram uma conversa, nossa última conversa, a gente ficou uma hora conversando. Só que se encontrar tá meio difícil. Só que a gente já se encontrou, sim. Só que só deu pra se encontrar uma vez, por enquanto. Eu fui na casa dela. E tem também irmão, porque se tem irmã dentro da casa, tem irmão aqui fora, né? Bota a foto aí também, por gentileza. A Thaís, com o seu irmãozão. Apresenta ele pra gente, por gentileza. Quem é esse figura, barbuda e bigode? Ah, o Igor! Ele é meu primo. É seu primo? Ele foi meu ADM. Ele é meu primo. Só que assim, primo e irmão, que foi criado junto comigo desde pequeno. E ele cuidou de tudo. Ele, assim, era fanzão de BBB. Ele que me ajudou nas etapas aí, tudo. Ele que fez parte desse sonho. A Flávia, minha esposa, quando ela fez o teste pro Faustão, o teste que mudou a vida dela. Tinha 15 anos, junto com Adriana Esteves, Gabriela Duarte, com a direção do Ricardo Horta. Aquele teste de artista, de fazer a cena no palco. O irmão dela, meu cunhado, o Elinho, ajudou ela a atravessar uma enchente que estava acontecendo no Rio de Janeiro no dia. E ela não podia chegar atrasada, era ao vivo. E ela agradece ao Elinho até hoje, porque o Elinho carregou ela no braço, parou o carro no meio da água, levou ela, porque ela estava impecável com a roupinha, que ia entrar ao vivo. E você está mostrando que o seu primo foi muito importante para você nesse momento. E, Kerline, pensando nisso, quem foi a pessoa importante que te ajudou assim, como o primo da Uígo, para a Tatá? Quem foi a pessoa que te ajudou nesse processo do BBB aí? Quem é que te incentivou, estimulou, não acreditou de você, te levou no colo, moral? Nossa, eu tive apoio de umas, não dá para dizer só uma pessoa, mas umas três pessoas, assim, muito importantes. A minha mãe, com certeza, a minha cunhada e o meu cunhado. Essas três pessoas, assim, foram determinantes para mim. Entendi, entendi. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Acabei de receber uma informação que nossa audiência está maravilhosa. Um beijo para todo mundo que está aí participando em todas as plataformas do UOL. Estamos recebendo essas duas meninas lindas, talentosas, cheias de personalidade, graças a Deus, com uma inteligência, com uma inspiração para tanta gente que encontra nessas meninas fontes saudáveis de coisas boas, se Deus quiser, e para vocês também. Agora é hora do game mais temido da internet brasileira. Senhoras e senhores, no UOL. Quando chega esse momento, os convidados podem até desligar a câmera, se quiser, que tem direito. E está no ar o nosso jogo, game do sim, não, pulo e por quê? Não é tão assustador assim, não, tá, gente? É só uma brincadeira, eu só estou botando medo. Ai, que medo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, vocês duas vão responder. Primeiro começa com o Thaís, a gente vai invertendo, tá? Aí começa com a Kerlina na próxima e assim a gente vai. Vocês têm direito a um pulo e eu tenho direito a um porquê. Fechou? Posso seguir? Está desesperado, eu sei. Atenção, game do sim, não, pulo e por quê? Você se considera mais relevante que alguém que chegou à final do BBB? Sim, não, pulo e por quê? Thaís. Thaís, desculpa. Ai, gente. Peraí, se eu consigo ajudar os universitários. Sim, não, pulo e por quê? Se eu me considero, tipo, que eu tinha mais chances de chegar? Não, se você se considera mais importante, mais relevante que qualquer um que chegou à final do BBB. Não, não, não. Uma salva de palmas para a resposta da Thaís. Kerlina, pergunta para você do game do sim, não, pulo e por quê? Passou vontade de beijar alguém lá dentro? Sim, não, pulo, por quê? Aliás, a pergunta é para as duas, essa pergunta é para as duas, essa pergunta é para as duas? Ah, é para ser para as duas o tempo todo. Não teve vontade? Hoje, duas para mim. Sim ou não? Eu já respondi. Não, não tive vontade, não deu nem tempo, deu nem tempo. E você, Thaís, música de suspense, passou vontade de dar um B, mas beijoca em alguém lá dentro? Sim, não, pulo e por quê? Ai, gente, todo mundo viu, né? Não precisa nem eu falar. E a Esciorello? Não, está respondido. Está respondido? É uma resposta nova que a gente... Agora o nome do jogo vai ser sim, não, pulo e por quê? Todo mundo viu, não precisa nem falar. É isso aí, boa. Quinta alternativa, terceira pergunta. Está gravado, está gravado. É. Queeline não respondeu a primeira pergunta. Você se considera mais relevante que alguém que chegou na final do BBB21? Sim, não, pulo e por quê? Acabou. Eu não, não era porque senão eu teria chegado até a final, né? Aê, uma salva de palmas, consciente, inteligente, muito complexa, descesse, complexões. Terceira pergunta, Thaizinha Maravilhosa. Já ganhou mais com publi do que a Camila com o prêmio de segunda, de segunda colocada? Graças a Deus, Tim. Aê! Presta pra nós, empresta pra nós, a gente. Maravilhoso. E você, Kerline, ganhou já mais em publi do que a própria Camila, segundo lugar, com o prêmio de segunda colocada? Segura, é porque, tipo, ela já ganhou, ela já criticou isso aí, ó, o quadro e ficou. Como é? Gente, a minha conexão deu uma caída aqui. Vamos lá de novo na pergunta, como é? Vamos aí, ó, por favor. Vai lá. Não tem importância. Você já ganhou mais com publi do que a Camila com o prêmio de segunda colocada? Meu olho até fugiu agora, você já ganhou? Gente, eu posso falar? Já, já. Já, já. Aê! Eu vou mostrar uma coisa bem louca agora pra vocês. Preste atenção, eu sou um ser cheio de truques. Preste atenção agora. Vamos interromper um pouco o game só pra mostrar um show de... um freak show aqui. Veja só o que acontece quando Otaviano Costa consegue desviar o seu olho em direção a Noroeste. Veja só. Tirem as crianças da sala nesse momento. Atenção, você tá olhando? Você não tá olhando. Meu Deus! Que louca! Atenção, querem ver mais uma vez? Não. Eu quero, eu quero. Crianças, veja o que o titio faz com o olho dele. Cadê o olho? Foi. Bizarrice a gente vê por aqui. Thaís, você tem alguma bizarrice que ninguém sabe? Algum coisa assim, tipo, você treme a barriga, a sua bunda vai pra direita sem querer, você tem uma perna... Eline, você tem um segredo, você tem uma loucura como essa? Você faz alguma coisa como essa ou não? Faz aquela flor, a minha filha faz flor com a língua, faz um jeito que parece uma flor na língua. Eu tinha, vi o Ataviando quando eu era menorzinha, agora não... Não, né? Bem, enfim, eu interrompi o game pra fazer essa bobagem que não tem nada a ver com a cultura popular brasileira, mas enfim, cada um faz suas loucuras. Continuando com o game quarta, pergunta barbaridade, game do sim, não pule porquê, com a Thaís e com a Kerline, se arrependeu de alguma fala lá dentro, Thaís? Então, de fala, não. Eu me arrependi assim, no final ali, na última semana, eu tava bem impaciente, então eu tava perdendo a paciência muito fácil, assim, eu passei, desde o primeiro dia eu tava muito calma, não sei de onde tava vindo minha calma, quer dizer, tava vindo de Deus minha calma, porque eu tava muito calma até demais, porque eu não sou calma assim, e ali na última semana eu fiquei muito impaciente, então, não uma fala, mas eu acho que eu teria, assim, pegado um tempo mais pra mim, não ter pensado mais, antes, sei lá, de dar alguma patada, enfim. Entendi. E você quer? Você se arrepende de alguma fala no BBB21? Eu me arrependo de não ter falado mais. Que boi, caro! Boa resposta! Maravilhoso! Oito horas e seis minutos, estamos recebendo a Thaís e a Kerline, participantes do BB21, mas são muito mais do que simples participantes, são duas mulheres incríveis, que estão inspirando gerações aí de internautas, meninas especialmente, meninos também, por que não, pra seguir em frente, cada uma na sua jornada, uma tá ali buscando o seu novo caminho, a odontologia vai ter que dar um tempo, a outra tá no design de moda, e assim vai, cada um na sua maravilhosa frição de vida, de transformação, ebulição. E agora chegou aquele momento que eu prometi, gente, a música da sua entrevista com Jonas Miller, Black Monkeys, tentando trazer um pouco do que aconteceu aqui no papo. Vamos ver o que vai acontecer. Vem comigo agora aqui, traz a câmera, vamos com câmera, cai meu celular, quebrou meu celular. Thaís e Kerline. Não fique triste, Thaís, se você faz o que te faz feliz, se conhecer, começar a superar, é sempre buscar, é sempre buscar, quer Cuscuz, quer Lini, a mamãe faz pra você, beber, 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 dá fome, então senta pra comer, tomar banho, pelado é bom de mais chegada, frisson no coração, tomar banho, pelado é bom de mais chegada, frisson no coração, novos planos legais demais. Doutora Thaís, a vida tem muito mais, quer Lini chorou, mas isso ficou pra trás, o choro ficou, ficou, ficou pra trás, tomar banho, pelado é bom de bom de gada, frisson no coração, toma banho, pelado é muito bom de chegada, frisson no coração, o mar chegou. Osmar, portilho. Pra pimentar, Barney jogou a fazenda no ventilado, um coqueiro pra ilustrar, que só quer se esbaldar, Thaís modelou, no paus tão relato em red, quanta emoção, ai mamãe, não sofra não, agora tá tudo bom, tá tudo bom, Dona Gocina, também sofreu de soluçar, chorou demais, quer Lini agora, tá tudo bem, com a mamãe e seu neném, toma banho, pelado é muito bom de gada, frisson no coração, toma banho, pelado é muito bom de gada, frisson no coração, toma banho, pelado é muito bom de gada, toma banho, pelado é muito bom de gada, frisson no coração. Senhoras e senhores, Jonas Miller e Black Monkeys, missão cumprida, meninas, gostaram? Gostaram? Amei, amei, amei muito, gente, nós estamos vivos, cara, meu Deus, muito bom. Poxa, meninas, muito obrigado, vocês arrasaram, já tô fã das duas, duas gatas talentosas, cheias de personalidade, inteligência, vai com tudo. Thaís, você quer deixar um recadinho, tem alguma missão futura, alguma coisa legal pra contar, compartilhar com os seus fãs? Primeiro você. Então, eu vou falar um pouquinho, que acabou a inscrição aí do BBB, né? Então, eu queria falar assim, pra quem tem esse sonho, não desistir, não ter medo, se tem alguma vulnerabilidade que você acha que vai ter vergonha lá dentro. Gente, ó, acredita em você, vai fundo, corra atrás dos seus sonhos, porque os seus sonhos só dependem de você, e esse é o recado que eu quero dar, continue aí tentando, fazendo o seu melhor sempre, dando o seu melhor, tendo fé, que aí essa é a receita. Maravilhoso. E é isso, eu queria muito agradecer. Foi? Foi? Foi, você foi maravilhosa, eu agradeço, pode continuar, por favor. Ah, não, é que eu queria agradecer pelo convite, parabenizar de novo, um ano aí de programa, muito sucesso pra você, que venham vários anos de sucesso. Amém. Muito obrigada, e é isso, beijo pra todo mundo, pra essa equipe, e a sua banda, todo mundo. Maravilhoso. Obrigado, meu amoreca, agora é sua vez, quer? Um beijo pra essa turma linda que tá te vendo agora. Otaviano, muito, muito obrigada por fazer parte aqui dessa noite maravilhosa, que banda massa, e a produção, todo mundo, parabéns mesmo. Ó, Otaviano, tô esperando você quando passar aí essa pandemia, viu, lá no Ceará, fazer alguma coisa por lá, viu, a gente tá te vendo lá. Deus te ouça, minha filha. O povo te ama lá, viu? Também, amo demais. Muito, muito obrigada mesmo, e é isso, gente. Faço a palavra da Tatá, as minhas também, né, você, a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar aqui no nosso propósito de vida, nos nossos sonhos, e trabalhar, gente, é tirar a bunda mesmo da cadeira, e trabalhar, correr atrás, porque não cai lá de cima não, viu? É isso mesmo. Não cai não, tem que ir por onde tu tem. Boa. Meninas, obrigado, boa sorte, um beijo pra suas mães, pra sua família inteira, fica com Deus, e uma salva de palmas para Thaís e Kerline. Valeu! Um beijo pra vocês, boa noite!